Avenida Nereu Ramos Noite de quarta aqui em Itapema Pouco movimento hoje Mas Começa tudo de boa Tudo funcionando Correria aí É que dia de chuva assim Galera O pessoal não sai muito não Tá ligado Só quem tem Assim, quem tem veículo Mas Pessoal assim que não tem É dificilmente sair pra rua Só se for resolver alguma coisa Tá ligado Mas é isso aí Aqui no Natal vai ser top Tem um lugar aqui que Esse final de ano aqui de Natal Tem uns cantos que é mais top Tá ligado E ali é onde a minha negra trabalha Ali ó Esperando ela sair aí do Expediente dela ali Subiu aí Se quiser comer um lanchezinho Vem pra cá Tem um desconto até bom Eu tô afim de comer de graça Mas Infelizmente eles não deixam né Se eu comer de graça Vai descontar no salário da mulher E não dá certo não Rapaziada eu vou encerrar o grupo O vídeo aqui Vou encerrar o vídeo aqui Senão o vídeo vai ficar meio longo Mas Porque eu tô um pouco ocupado aqui Esperando a mulher sair do serviço ali Senão eu dava um rolê aí Mostrava um lugar mais bonito Mas assim que eu puder Eu vou Filmar outros cantos aí Que é mais bonito Beira da praia Quando o tempo tiver bom Pra gravar vídeo Ligado Pra daria ali Ficar Muita gente ali Mas é isso aí Valeu Eu vou encerrar O vídeo aí Se gostaram aí Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que é pra gente Pra gente botar esse canal Pra crescer Vamos Vamos bater mil inscritos Em nome de Jesus Cristo Se Deus quiser né Olha a chuva aí ó Meu Deus É Tá fácil não Valeu Tchau Fica com Deus todo